Se o trovão e o mar, só que não! Olá minha gente, a paz do senhor, como estão? Hoje estamos aqui para responder algumas perguntas que foram nos feitas, que nós pedimos para comentarem no Facebook acerca de nós, alguma curiosidade. E fizemos isso devido à comemoração dos mil gostos no Facebook. E vamos lá ao vídeo. Ariete Palhares, nossa amiga, um beijão, perguntou. Na infância, quem foi a mais chata e chorona? Quem é a mais comilona? A mais chata foste tu, de facto. Chorona, acho que foi ela, porque ela era a mais mimosa, então. De facto, tu eras a mais chorona. É verdade. E quem é a mais comilona, acho que isso é óbvio. Acho que isso é óbvio. É para vendo pelo corpo até, é óbvio, né? Eu como muito mais, eu mesmo me entupo. A Silvia Pinto, beijo Silvia Pinto, perguntou. Vivem onde? Bairro, religião, maior inspiração. Vivemos aonde? Ei, não anda. Agora o bairro é já algo mais. Algo mais pessoal. Religião, cristã. Sim. Maior inspiração. Tua mãe, inspiração. Jesus, uma pessoa que ainda está aqui na terra, que vive. Eu sei que Jesus vive, mas... Falando a série, meu líder. Eu também estava para falar isso! Líder Toninho Cartinha. O líder Toninho é o nosso líder do Grupo Santuário da Adoração. Nós pertencemos a esse grupo. Desde o Santuário da Adoração, nós nos amamos muito. É uma família. E nós temos o líder Toninho como uma inspiração. Se for para falar dela aqui, o vídeo vai estender-se. Então, é a nossa minha inspiração, o líder Toninho Sardinha. E outra, cantam desde quando? Na verdade, nós cantamos desde crianças mesmo. Na verdade, nós cantamos desde pequeninas mesmo. Então, uma idade certa eu não tenho como dizer. Porque só a minha mãe sabe mesmo quantos anos mais. Desde pequenas mesmo. E aí, nós começamos a cantar nas festas. Festas de criancinhas. Aquela de ir no karaoke. Tem karaoke na festa. Nós cantávamos, dávamos o show. E todo mundo... E era um show. Mas só que começamos a cantar sério, preciosa. Quando nós entramos na décima classe, na Elisângela. E aí, conhecemos o professor Guilherme. O professor de música. Quando nós nos conhecemos aí, passamos a cantar mesmo a sério. Até fazíamos também muitas apresentações na escola. E aí, nos casamentos. E aí, aí é que começou mesmo a sério. Quem é a mais calma e sensível? Quem é a mais rabugenta? Mais calma e sensível? Mais rabugenta? É pá, eu tenho que admitir, né? Temos falado a verdade. Então, é um fato. É verdade. Marinette Silva. Beijos, amiga. Qual das duas é a mandona? Nem a ideia também responde. Como é que vocês fazem a seleção das músicas para os vossos vídeos? Ok. Como é que nós fazemos a seleção? Pela direção do Espírito Santo. É um valor que nós, graças a Deus, adquirimos neste canal. Mesmo antes de fazer este canal. Que também foi uma direção de Deus. Sempre, antes de fazer algum vídeo. Nós pedimos sempre a orientação de Deus. De que música vamos cantar. Ou de que música vai se tratar naquele vídeo. Do que é que Deus quer passar para as pessoas. O que é que Deus quer falar agora. Qual é a mensagem que nós temos que passar agora. É tudo com a orientação de Deus. Até às vezes, não sei se chateia, mas às vezes ela me diz. Vamos cantar aquela música. E eu lhe olho. Vizé, tu sabes que nós não trabalhamos assim. Então, não. Vamos orar. Se por acaso a tua vontade estiver de acordo. Ou de acordo com a vontade de Deus. Aí vamos cantar essa música. Mas não é simplesmente olhar. Vamos cantar essa música. Ou vamos cantar aquela música. Está batendo, saiu agora. Não, eu não gosto mesmo. Não gosto nada disso. Então, é mesmo pela direção de espírito. Só mesmo. Eu digo que, em alguns casos, se eu não tivesse a preciosa. Só Deus. Eu sou a mais velha. Sou mais velha de alguns segundos. Arredondaram para um minuto. Que tipo de hobby mais gostam de fazer juntas? Cantar. Cantar. Sim. Cantar. Sim. Quem é mais mimosa? Sim. Acho que já fizeram essa perguntaria. Até que tem. Não? Sim. Então, para você não é mais mimosa. Eu sou mais mimosa. É verdade. Eu sou muito mimosa. Quais os vossos projetos na área musical? Sinceramente, só Deus sabe. Eu prefiro sempre seguir a direção de Deus. Eu tenho muitos projetos para nós. Muitos projetos grandes. Muito grandes mesmo. Mas é algo que ainda está aqui dentro. E que, consoante a confirmação de Deus, consoante o tempo, consoante a direção de Deus, e aí as coisas vão acontecer. Estás a ver mais? É algo mesmo muito grande. Mano, Arjê. Argentina, palhares. Beijão. Pode ser meio estranho, mas... Mas, vai às minhas questões. Quem pode fazer xixi na cama primeiro? Não sei. Preciosa fui eu. Foste tu. Deixa eu ligar. Segundo as fontes da minha mãe, minha mãe disse que nós não fizemos xixi na cama. Sim, isso era interessante. Quem começou a dar primeiro? A minha mãe disse que é que você lembra. Prontos. Quem é a mais tímida? Eu sou a mais tímida. Mas, há vezes que, num meio, ok, vai. Num meio, num certo meio, eu posso chegar a me abrir mais do que ela e vice-versa. Isso depende muito da circunstância. Por vezes, nós trocamos. Por vezes, parece até que eu sou a tímida. E ela é que é a mais... Mas, de natureza, ela é a mais tímida. Tem projetos incluindo o canal no ano de 2018? Sim. Claro que sim. Sim. Esse canal é algo que nós acreditamos que Deus tem muito pra fazer, né? Antes de fazer os vídeos para o canal, primeiro ensaiam ou é tudo bem espontâneo? Na verdade, nós não ensaiamos muito. Sim, mas se ela perguntou o ensaio, ela não perguntou muito nem pouco. Nós ensaiamos, mas um breve ensaio. Principalmente porque são músicas que nós não conhecemos. Se fossem músicas que não conhecessemos, nós iríamos ensaiar mais. Então, eu digo que nós ensaiamos, mas no vídeo acaba sempre por acontecer algo espontâneo. Ou não fazemos o que ensaiamos, ou sei lá. Nós ensaiamos, mas mesmo na altura do vídeo, acontecem coisas mesmo espontâneas. Como, por exemplo, a palavra. A parte da palavra é algo que não ensaiamos. É algo que vai sair o que Deus quiser, estás a ver? Mas, acerca de me a cantar, ministra, é... Nós damos uma estrutura. É, aqui vai ser assim, aqui vamos cantar assim, mas às vezes não acontece. Às vezes sai algo que... É! Chanel, Kael. Beijo, Célia. Pode ser meio íntimo, mas vamos lá. Quem foi a primeira a ter um namorado? Eu. Tu. Em que classe? Talvez você é passada. Acho que foi na creche. Não. Não sei se na creche, nem mais. Talvez a história de criança. Mas é passada. Mas foi a primeira, essa foi a pergunta e já foi respondida. Márcia Brava. Beijo. Quais são as melhores experiências que já tiveram com Deus? Quais são as tuas maiores experiências? Você é muito íntimo, irmã. Eu não digo maior experiência porque as experiências são diferentes. Eu posso até dizer uma experiência marcante, mas não foi a maior experiência que tive com Deus. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi bem pouco tempo depois de me converter. Eu estava na África do Sul, eu apanhei uma alergia e eu sangrava pelo nariz, tinha muita dor de garganta e naquele dia eu estava mal. Eram duas da manhã, creio. Eu estava muito mal. Eu nem conseguia respirar. Doía menos. Todo o trato respiratório, todo o mesmo garganta, o nariz, tudo. Doía menos. E eu me lembro que eu estava a ouvir uma música da Juliana e Souza. Quem ama assim. Eu me lembro muito bem. Eu estava deitada. Acho que eu até tinha terminado de ler a Bíblia, depois eu estava a ouvir a música. Eu não sei, irmãos. Eu não sei qual foi o impulso que me deu, mas eu nem pensei. Nem me deu tempo para pensar.